Foi ele quem nos ensinou que tem música em tudo. É só achar, saber ouvir, fazer suar. É bruxo, sim, dos bons, dos sons, erê, alquimista. Branquinha e rosinha, da cor do algodão e do algodão doce. É um patrimônio da música universal, é doutor. Autodidata de ouvido absoluto. E pra desabusar uma palavra abusada, neste caso um termo preciso, ele é um gênio. Usina sonora, que cria melodias com qualquer bugiganga. Ele calcula ter composto mais de 10 mil músicas, no ritmo de uma por dia. Aos 82 anos, ou 28, como ele prefere dizer, em plena atividade, acaba de lançar três discos. Elis Regina o chamou de Deus nascido nas Alagoas. Miles Davis disse que é o maior músico do mundo. Caetano Veloso cantou a pergunta aflita. Será que apenas os hermetismos pascuais nos salvam, nos salvarão dessas trevas e nada mais? Rapaz, que honra! Honra do tamanho de uma big band. A big band de Hermeto Pascual! Applause Obrigado. 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 Deixa eu te dar um abraço aqui, Hermeto. Que honra. Que honra. Que emoção. Vem cá, Hermeto. Isso tudo que a gente ouviu agora saiu da sua cabeça. Quando você está escrevendo, está fazendo música, você pensa... Desculpa aí, com todo respeito, pessoal. Você pensa em cada instrumentista como um instrumento? Eu crio os personagens que eu não premedito. Eles vêm em mim. Porque eu digo para você que eu sou 100% intuitivo. Cada música, para mim, é como se fosse um filho. Eu amo como se fosse um filho. E aí, o que é que acontece? Essa música vem e vai embora para o mundo. Não é minha. Ele toma conta da vida dele. É a única maneira de fazer com os filhos, com que os filhos nascem já adultos. Vem cá. Qual foi o seu primeiro instrumento lá no interior, no sertão das Alagoas, quando você era criança? Qual foi o primeiro instrumento que você... Bom, não convencional... Eu vou falar nos não convencional. Não convencional primeiro. Isso. O meu primeiro instrumento, justamente, as coisas que eu achava no mato. E o público são os animais. Passarinhos, tudo que você possa imaginar da água, de tudo, tudo da vegetação. Todos... Tinha a ordem de eu tocar para eles. Mas os passarinhos paravam para ouvir? Paravam. A árvore ficava torta, sem exagero nenhum. A árvore ficava torta de tanto passarinho? O meu pai se assustava de tanto passarinho. Deu tocando. E eu tinha o quê? Oito, oito anos no máximo. E o que você estava tocando? Tocando uma flautinha que eu fiz do cano da mamona. Eu fiz um buraquinho, tudo, que eu não sabia nem fazer flauta. Mas eu queria som. Ou errado ou certo. Saindo do som, para mim, estava certo. Aí, quando eu faz assim, eu comecei a tocar na árvore, porque eu fiquei no carro de boi, né? Meu pai foi dar comida para os bois, o gado. Papai tinha gado. E eu fiquei no carro de boi por causa da pele, porque eu não podia ficar no sol. Aí, eu fiquei assim, deitado. Estava lá no carro assim, deitado no carro de boi. Comecei a soprar. Olha, eu nunca trouxe para o meu pai não voltar de onde ele foi lá com os bois. Nunca trouxe na minha vida tanto para ele não voltar como nesse dia. Porque quando eu comecei a tocar a flautinha, dois passarinhos vieram. Dois vieram. E foram embora. E não rolou nada. Eles só tinham, no máximo, oito anos. Aí, eu insisti. Comecei a tocar de novo. Daqui a pouco, eles foram chamar os outros. Você precisa ver a árvore. Aí, o papai chegou. Ainda bem que o papai demorou para dar tempo. Eu fazia um som com eles. O papai chegou. Quando o papai chegou, ele disse, meu filho, que peste de tanto passarinho é esse aí? E eu tocando... Como que ele disse? Para, pai. Para. Aí, comecei a tocar, toquei, toquei o tempo que eu quis. Aí, eu digo, pai, agora o senhor vai ver. Eles vão embora. É o público. Terminou o show. Que maravilha. E para não tomar muito tempo, para ganhar tempo, eu digo que isso aconteceu com os peixes. Eles... Por exemplo, veio até uma equipe alemã, alemã, para São Paulo, para aqui, para São Paulo, na época, gravar para... Eles não acreditaram que tinha um cara no Brasil que tocava com os animais. Essa equipe alemã veio para cá, na época... Para filmar você tocando para o Avestruz. Até a... Avestruz está na Rede Globo. Vocês estão duvidando, né? Quem na Rede Globo? Estão duvidando? Ok? Então assiste, porque tem a reportagem dos europeus lá. É essa aí. Eles vieram duvidar de mim. Hermeto Pascual, o sorcier do som, sempre trabalhou com os materiais de seu ambiente sauvagem. Os animais, a água e a nature foram sempre préponderantes no universo silvestre de sua infância. O diálogo que ele instala, pode dar à contribuição, tanto os crapeus, os singes e os oiseis de um jardim zoológico, que as máquinas, as caminhões, as sirenes e os embouteillages dos megalopoles brasileiros. Rapaz, ele responde mesmo. Mas vem cá. Avestruz e pássaros gostam de qualquer tipo de música ou tem música preferida? Não. Tem, para mim, na minha concepção, é o instrumento, é a região do instrumento e, principalmente, a sensibilidade de quem faz. Porque o que eu sinto, minha gente, é... Eu não sei. Depois eu não sei. Entendeu? Eu sinto as coisas mais do que eu sei. A gente estava falando disso. Muita gente me pergunta como é a sua música. Eu não sei dizer nada sobre a minha música. Eu sei fazer a minha música. Sentir é uma forma de saber. Sentir. Mas, claro, sem sentir, você sabe tudo pela metade. É a mesma coisa da fé. Sem o sentir, o que adianta? E outra coisa, ainda que não pode faltar, a esperança. Fé sem esperança é como cabeça sem cabelo, ou então boca sem dente, ou então palavra sem boca. Olha, eu não sei se o Hermeto lembra, mas, pra mim, foi inesquecível. É... A primeira vez que eu gravei uma reportagem com o Hermeto, fui lá no Jaburo, onde ele mora até hoje, e passei uma tarde incrível. Foi antes da participação do Hermeto no Free Jazz Festival, um festival de jazz que tinha incrível. Vamos relembrar. As atrações internacionais do Free Jazz Festival vem de todos os cantos do mundo. Cidades como Nova York, Hollywood, Paris, Baltimore e Jabur. Jabur não parece nome de cidade francesa ou libanesa, só que é o nome de um subúrbio do Rio de Janeiro, de onde vem talvez uma das principais atrações do festival. Hermeto Pascual passa pelo menos 8 horas por dia ensaiando com seu grupo num estúdio forrado a palha, dentro de casa. Agora, que instrumentos, Hermeto, você vai levar pra esse festival? O que você vai aprontar dessa vez? Olha, eu vou levar, quer dizer, além dos instrumentos, como o piano, outros instrumentos, o contrabaixo, a bateria, os instrumentos, assim, básicos do grupo, né? Vou levar esse aqui, o cavaquinho, e o meu chifre de boi, a minha chaleira, né? Quem disse? Isso aqui é o som do céu, né? Isso é um som do céu. Que delícia! Aí... Eu me lembro... Aí é o que eu digo, aí é o que eu digo, que é o que eu digo. Não é à toa que eu estou aqui. Vem cá, além da chaleira, tô vendo que você tem uns instrumentos novos aí, você pode mostrar pra gente o que que... Não, aqui todos são novos. Isso aqui. Isso é o quê? É uma bomba de encher pneu de bicicleta ou bola de futebol? Exatamente. Aí eu vou tocar um pedacinho de uma música conhecida. Aí quando eu faço assim... Isso não é qualquer instrumentista que toca em qualquer instrumento. É difícil em qualquer instrumento. Só que, pra mim, eu gosto desse som e acho que é fácil. Eu nunca achei um instrumento difícil quando eu quero tocar. Agora, os que eu não quero tocar, eu não toco. Não é que eu ache difícil, é que eu não quero mesmo. Vou perder tempo. Entendeu? Vocês estão me vendo aqui, né? Aí daqui a pouco o cara diz assim... Aí eu faço assim... Aí faço... Essa brincadeira é minha de criança. Aí você vê eu fazer baião e frevo num ritmo só com a boca. Olha só. Agora samba. Assim. Agora. Olha. Olha o samba. Olha o samba. Eu vou emendar no samba. Baião. Samba. Cara. Vai tocar o ano todo aqui. Pronto. Agora. Esses aqui. Quando as crianças vão... Se tem crianças, né? Quem é alegre é a criança, né? Aí eu faço... Falando e tocando. Agora. Bem rápido. Se beijaram. Isso aqui... Eu contar pro público é lindo isso aqui. Isso aqui nos rios. Saia com as crianças, né? Tomar banho. Você vê quando a gente nasce músico, né? Eu nasci música, né? Aí... No rio. Vinha o pensamento. Eu brincando com todas as crianças, tudo nadando. E eu... No meu pensamento. Aqui não precisa. Pra não molhar o piano. Aham. Olha só. Eu... Fazendo de conta que eu to dentro da... Do açude do rio. Aí eu... Tava na água. E vinha aquele negócio nos lábios. Que me atraia pra fazer. E eu falo. É bonito isso aqui. Então que... Pra mim tinha que ter música, né? Que eu faço. Agora olha bem. Quando eu dou a nota. Que eu sustento a nota. Saquem como... Como é lindo. Eu espero a nota fazer. Por isso que eu não preciso do sintetizador. Eu mesmo sintetizo. Olha só. Isso na água, né? Na água sem cantar. Entendeu? As crianças saiam. Uma saiu correndo. Pra minha casa. Falar com minha mãe. O senhor... Meu nome na minha terra era senhor. O senhor tá doido. O senhor tá... O senhor tá... Tá cantando dentro da água. Tá muito. Tá doido. Tá doido. E... E a mamãe já dizia. Deixa que ele é assim mesmo. Ele é assim mesmo. Ah... O senhor tá doido. O senhor tá doido. O senhor tá doido. Mas eu vou antecipar. Rapaz. Surpresa de Ernesto. Tem até... Olha só. Caramba. Me explica. Essa música é pra você mesmo. Entendeu? Aí, aqui... Aqui, ó. Aqui, quando você... Eu digo que é feita no hotel aqui. Aham. Tá? Porque aqui tem o espaço... Agora, a música aqui, como ficou apertado, é... Música Biauzando. Música Biauzando. Você consegue levar? Peraí. Vão levar pra mim aqui. Que é a partitura. Eu tô meio destrenado de ler partitura. Você? Piano, piano. Vai fazer piano e flauta. Piano e flauta? Toca. Biauzando, piano e flauta. Essa música aí eu caprichei. É difícil. Rapaz. Vocês querem tocar agora? Eles vão tocar agora. Não é tudo... Não é nada premeditado, Hermeto. Tem que ser agora. É isso. Graças a Deus, graças a Deus. É isso. Olha lá. Foi escutado. Eu também não conheço. Esquisito. Música Biauzando. 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 Música Biauzando... Música Biauzando. E aí, campeão. Mas que coisa mais linda, Néstor. Muito bonito. Nossa. Não, agora você me quebrou. Uma alma linda pra outra alma linda. Rapaz, eu tô com uma vontade de sei lá o quê. Caramba. Que legal, obrigado. Vamos pedir os comerciais. Não, 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 não. Agora não, né? Eu vou recuperar o fôlego. Agora não. Bonito pra chuchu, hein? Viu? Uma valsinha bonitinha. E eles tocando assim de... E foi uma coisa rápida assim, entendeu? É o seguinte, lembrar... Tentar lembrar um pouco, informar um pouco da história do Hermeto. Que começou... Com oito anos ele tava tocando lá pros passarinhos. Mas logo depois, com oito anos, ele foi com... Ele com o irmão dele, o José Neto, não é isso? Isso, isso. Tocava nos bailes e forrós das Alagoas. Era uma dupla. Isso. Era uma dupla de albinos. Ele era albino também. É. Eram os dois branquinhos? Os dois galegos do Pascoal. Os dois galegos do Pascoal. Meu pai era Pascoal e galegos. Lá a branquinha sempre é galego. Aí, aos 14 anos, Hermeto foi pro Recife, onde encontrou um outro albino genial, mestre... Sivucaço. Sivuca. Sivuca. Genial. Até um aplauso pro Sivuca. 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 E, no início, ele nem tinha ainda... Era conhecido por esse nome, Hermeto Pascoal. Ele era o Sivuquinha. Sivuquinha, exatamente. Sivuquinha. Sim, sim. Até que, nos anos 60, o Hermeto deixou a marca dele na história da televisão brasileira, com o Quarteto Novo. Exatamente. O Quarteto Novo se apresentava frequentemente na televisão. Sim, justamente naquela época eu comecei a tocar fralda, o que me incentivou muito foi o próprio Quarteto Novo. E aí, também, nessa época, tinha um evento muito bombado de moda, desfile, da Ródia. E aí, estava previsto o do Hermeto se apresentar, mas aí o que aconteceu? Você foi vetado por quê? Fui vetado pela minha, porque o diretor falou que eu era feio. Que você era feio? Feio, feio. Falou mesmo, cara. E eu gostei dele, porque ele foi sincero. Só não falou a verdade, mas foi sincero. Aí, eu saí, fiquei, não fiquei com raiva. Depois do tempo, eu continuei tocando com o Quarteto Novo e tal. Daqui a pouco, ele recebe o convite dele para trabalhar, fazer outro trabalho na Ródia também. E fui, com seis meses que eu estava na Ródia, veio a palavra Hermeto Pascoal, nosso terceiro manequim. E me anunciou, sem falar comigo, como manequim da Ródia. Rapaz, foi aí que você percebeu que era lindo? Foi aí que eu percebi, não. Eu já percebi tanto que eu não aceitei nem ser manequim. Ah, não? De tão lindo, porque senão... Senão, eu não ia deixar para ninguém lá dentro. O que em você é mais bonito, assim? Eu sou mais bonito no gostar de mim, no me amar, sabe? E no meu interior e, através disso tudo, eu não vejo ninguém sem antes ver o interior de todo mundo. Eu sinto de cara, logo, a percepção daquela pessoa. E o bonito é justamente isso. Faz com que eu crie com aquela pessoa, viva com aquela pessoa, tocando, conversando, batendo um papo e tudo. Se não dá certo, eu ajudo a pessoa de outra maneira. Porque esse papo de você saber mais e você achar que você é dono da verdade, quem sabe mais e acha que sabe mais, não está sendo verdadeiro. Você tem que saber mais, tem que saber mais, para somar junto com os outros e não pegar os 100% para você só. Senão, é igual aquele cara que põe um bilhão no banco e está feliz, está rico e morre, deixa aí. Ô, burrice danado! Você, a sua relação com o dinheiro, você nunca, você sempre fez um caminho musical muito fiel à sua arte e sempre deixou o aspecto comercial muito de lado. Mas você nunca se preocupou com o dinheiro? O dinheiro é que tem que se preocupar comigo. Por quê? Por quê? O dinheiro, o dinheiro, o dinheiro é o seguinte, olha bem como o dinheiro é malvado. Nasceu, dinheiro para batizar, dinheiro para comprar o leite, dinheiro para a vida toda para viver, repare só. Aí você gasta, você pensa em tudo e quando morre, dinheiro de novo para pagar em tudo. É sacanagem. É sacanagem, né? E eu digo assim as coisas que eu penso, sério. Eu não digo... O que eu quero dizer do dinheiro é o seguinte, o dinheiro, você tem que usar o dinheiro para o que você quer comprar. Eu e meus filhos, meus filhos sabem tudo. Eu e os filhos nunca me viram assim, até o meu filho tem que tomar conta de mim, porque às vezes eu pego assim, eu dou um dinheiro assim até alto. Eu dou, mas não dou para renovar, eu dou porque quando o dinheiro começa a ficar muito no meu bolso, eu me sinto mais pesado do que eu, enche o saco, eu começo a comprar coisas. Deixa eu confirmar isso com o seu filho. Esse pai sempre foi generoso assim ou é isso a conversa? Não, não é conversa não, ele é assim mesmo. Ele, o valor do dinheiro para ele é isso aí, dá vontade, ele não vê o valor, ele puxa e dá. Até tem uma história no aeroporto, ele foi no banheiro, você viajar, ele puxou 100 dólares e deu para o cara da limpeza, o cara saiu de olho e falou, o Papai Anel existe de verdade. Me lembrei de 1979, quando ele se apresentou no festival de Montreux com Elis Regina. Ouçam Elis Regina falando de Hermeto. É que eu saquei que nem ele, nem eu, a gente não é colonizados, a cabeça da gente não é. A gente tem um orgulho lascado de ser brasileiros, não tem vergonha de fazer samba, não tem vergonha de tocar triângulo, pandeiro, pomba, sabe? A gente não tem vergonha da brazuca. Isso é a maior coisa que podia ter acontecido, sabe? Ai, a cara dele, ele fica maravilhosa. Ele é a coisa mais linda. Como é que é que vai entender que é a coisa mais linda? Aí, Deus do Pocanos, é isso aí, vai fazer o quê? Ele é... Ele é... Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Por causa do som Que eu tava fazendo Aí os homens Os homens mandavam beijos pra mim e eu fazia Fazia assim As mulheres eu fazia Só isso, gente Miles Davis falou que se nascesse de novo Queria nascer neto de escola Só, só, tá bom pra vocês? Só que tem uma coisa Não tô mal agradecido com eles Eu não dependo de ninguém Pra saber o que eu gosto É pra saber o que eu sinto Por quê? Por quê? Eu não sou dependente disso, sabe? Eu só me amo Olha, eu me amo, gente É a única coisa que eu arrisco Eu digo que sou 100% intuitivo E me amo 100% Não é brincadeira, não A gente pode dizer uma coisa também? A gente te ama também, Hermeto E você acha que eu não sinto isso? Ah! Hermeto faz show com o piano solo Faz show com a orquestra Como a gente viu na abertura Tem o grupo do Hermeto Que a gente vai ouvir agora Hermeto e grupo Hermeto e grupo Vamos lá É o grupo Exatamente Obrigado, irmão e pôr people A gente vai fazer a TV Que é um monte de filme É o grupo A gente vai ouvir agora A gente vai ouvir agora Então, eu acho que é isso Eu acho que é que eu soube É o grupo Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Como é forte?